Seja bem-vindo a mais um episódio da consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 19h27. Meu Instagram, se tu não sabe ainda, arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, tudo junto, onde o meu objetivo é responder as dúvidas e perguntas da galera que me acompanha, para eu conseguir ajudar mais de perto ainda todo mundo que está ali comigo a estar sempre em alta investindo na Bolsa. Ou seja, conseguir lucrar independente se as ações estão em alta ou estão em queda, sem precisar acompanhar notícias, sem precisar saber sobre gráficos, sem medo de perder dinheiro, tá? Se tu não participou, tá assistindo a gravação agora, se tu não participou da live dessa consultoria gratuita, saiba, toda quarta às 19h27 tem uma nova e tu pode me mandar as tuas perguntas se tiver ao vivo comigo lá. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Como analisar a marcação a mercado, tá? O que é a marcação a mercado? Marcação a mercado é a possibilidade de eu conseguir ter um ganho muito maior do que o esperado nos investimentos de renda fixa, em alguns investimentos de renda fixa. Ou eu ter uma perda, inclusive, nos investimentos de renda fixa. O que acontece, né? Quando eu vou lá e invisto num título público e um investidor sempre em alta não olha para absolutamente mais nada na renda fixa somente para títulos públicos, o que acontece? Eu invisto meu dinheiro. Todo investimento de renda fixa, ou quase todo, existem raras exceções, tem uma data de vencimento, tem um prazo de validade. Nos títulos públicos, todos eles têm uma data de vencimento, um prazo de validade, tá? E aí o que acontece? Se eu aguardar até a data do vencimento, até o prazo de validade, eu tenho a rentabilidade que aparecia para mim no momento que eu investi. Então a rentabilidade é 7% ao ano, ou a rentabilidade é 5% ao ano, ou é 3% ao ano, ou é inflação mais tanto por cento ao ano, vai ser alguma rentabilidade lá, tá? Agora, essa data do vencimento acontece daqui a alguns anos, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 20 anos, depende daqui, poxa, mais tempo, tem prazo até 2050, 2055 no momento. Então, durante todo esse período de tempo, a renda fixa ela não é fixa. A renda fixa varia, inclusive, por causa do quê? Por causa dessa marcação ao mercado. O que significa isso? Marcação ao mercado. Seguinte, existe marcação ao mercado e marcação na curva. Marcação na curva é o preço do teu título que tu foi lá e investiu, ele aumenta dia a dia até chegar a data do vencimento. Se tu vender, se tu não vender antes a data do vencimento, se tu aguardar chegar a data do vencimento, que é o prazo de validade do título, tu vai ter o recebimento do valor conforme a marcação na curva. Ou seja, aquela exata taxa de rentabilidade que aparecia para ti no momento que tu foi lá e investiu. Agora, se tu vender antecipadamente, o preço do teu título vai ser marcado a mercado. Ou seja, vai sofrer marcação a mercado. O que é isso, marcado a mercado? Vamos lá. Digamos que tu foi lá e investiu em um tesouro prefixado, que estava rendendo 7% ao ano. E aí, daqui a um ano, o que acontece? Essa taxa de rentabilidade do título público, ela fica variando todo dia. Se tu entrar hoje para ver quanto que está a taxa de rentabilidade dos títulos, e tu entrar amanhã, tu já vai ver taxas diferentes. Ela sobe ou desce. E aí, a marcação na mercado, o que é? Quando essa taxa de rentabilidade do título cai, o preço dele sobe. Não vou explicar exatamente o porquê aqui, para eu responder de forma direta essa pergunta aqui, tá? Quando essa taxa cai, o preço do título sobe. Quando essa taxa sobe, o preço do título cai. Então, digamos que eu fui lá e investi o meu dinheiro, tá? Fui lá e investi o meu dinheiro no tesouro prefixado, que estava rendendo uma taxa de 7% ao ano. Essa era a taxa de rentabilidade do título no momento que eu fui lá investir. Digamos que daqui a um ano, eu fui lá e olhei aquele título e a taxa de rentabilidade dele, para novos investimentos, é de 5% ao ano. Ou seja, a taxa caiu. Então, com certeza, eu tive um ganho muito maior do que esperado nesse período de tempo. Agora, eu só vou efetivamente ter esse ganho se eu fizer uma venda antecipada. Se eu vender antes esse meu título, ou pelo menos uma parte dele. Aqui que vem a pergunta. E a recíproca também é verdadeira, tá, gente? Então, se a taxa do título subir e eu quiser vender antecipadamente, eu posso, inclusive, ter prejuízo ou um ganho menor do que o esperado. Por isso o quê? Pega esse rec aqui, ó. Vai investir em título público, tu tem que olhar aquela data do vencimento, olhar o prazo de validade daquele título, tá? Olhou o prazo de validade daquele título e tu pensa, eu posso deixar o meu dinheiro investido até essa data aqui? Com certeza? Sim, posso. Aí tu investe. A marcação ao mercado vai ser um bônus. Tu nunca vai investir num título esperando ter um ganho com a marcação ao mercado. Por quê? Porque tu não tem bola de cristal. Tu não sabe o que vai acontecer, se essa taxa vai subir ou vai cair. Então, tu te expõe de forma a tu te beneficiar e tu não ser fragilizado, te beneficia num cenário positivo e não é fragilizado num cenário negativo. Essa é a essência do investidor sempre em alta. A gente se expõe pra ter ganhos no cenário positivo. Quando eu tenho um cenário negativo, eu não tenho perda. E se eu combino direitos dos meus investimentos, eu tenho inclusive ganhos no cenário positivo, tá? Vamos lá. Agora, como que eu faço pra analisar a marcação ao mercado? Todo investimento que tu for fazer, tu precisa analisar o quê? O custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Tudo na vida. Por exemplo, é caro tu ir lá e investir num curso de inglês? Não sei. Qual o custo de oportunidade na tua vida por tu não saber falar inglês? É caro tu pagar um personal trainer? Não sei. Qual é o custo de oportunidade? O que que tu deixa de conseguir, de conquistar por não saber falar inglês? Por não ter uma saúde em dia? Por não ter, quem sabe, um corpo da forma como tu queria? Isso é contexto de custo de oportunidade. Poxa, eu devo investir nesse investimento? Qual é o custo de oportunidade de não investir nesse investimento? Tu vai ter que fazer uma análise geral. E aí, por exemplo, quando tu vai lá e verifica que tu tem um ganho com base na marcação ao mercado. Ou seja, nesse cenário que eu te falei, nesse exemplo, que tu foi lá e investiu num título, que a taxa de rentabilidade dele era 7% ao ano, tá? E aí essa taxa caiu pra 5% ao ano. Digamos que tu tá tendo um ganho lá na renda fixa de 30%. De 30% naquele período de tempo. E aí tu olha, meu Deus, ou eu, quanto tempo eu levaria, quanto tempo eu demoraria pra ter esse ganho de 30%? Opa, o título ele rende 7% ao ano, certo? Então levaria mais ou menos 4 anos. Mas tu teve esse ganho em 1 ano. Vale a pena resgatar esse valor, ou pelo menos uma parte dele? Poxa, tu teve um ganho de 4 anos em 1 ano. Se tu tiver um outro bom local pra investir, um local que seja melhor, que vai render mais do que 7% ao ano, com certeza venderia isso, ou pelo menos uma parte, e direcionaria pra lá. Como que o investidor sempre em alta faz? O investidor sempre em alta, ele respeita um princípio chamado rebalanceamento. Então ele se expõe aos investimentos, a todos os investimentos que fazem parte do método, e ele não precisa se preocupar com isso. Como que eu analiso agora? Como que eu tenho que... De onde que eu tiro essa informação pra prever o futuro, pra ver se eu tenho que vender agora ou amanhã? O investidor sempre em alta faz o seguinte, ele se expõe aos investimentos que fazem parte do método, e aí de tempos em tempos ele faz algo chamado rebalanceamento, uma técnica. Que é o quê? Eu voltar à configuração inicial da minha carteira de investimentos. Exemplo, quando eu comecei a investir, eu fui lá e coloquei 50% do meu dinheiro em renda fixa, 50% em renda variável. Então tem 50% em títulos públicos, aí tem 30% em ações, tem 10% em ouro, 10% em dólar, e 10% em fundos imobiliários. Exemplo, tá? E aí, o que que acontece? Num intervalo de tempo, se eu ficar investindo por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano, isso vai oscilar. Por exemplo, num momento, as ações vão subir, o dólar vai dar uma caída, o ouro vai dar uma caída, os títulos públicos vão dar uma subidinha, fundos imobiliários subiram, vai ficar meio desequilibrado. O que era 30 não é mais 30, agora é 35, o que era 10 agora é 9, o que era 50 agora está 51, 50,5, não sei. Depende da oscilação do momento. Eu vou voltar à minha carteira inicial. Se eu fizer isso, eu vou estar vendendo tudo aquilo que está em alta e comprando o que está embaixo. Com os títulos públicos é a mesma coisa. No momento que eu for lá fazer o meu rebalanceamento, eu vou verificar que, poxa, eu investi R$10.000 nesse título aqui. Se eu vender antecipadamente ele, eu consigo vender ele por 13, eu falei 30% de ganho, né? Então, eu investi 10, eu consigo vender ele por R$13.000. R$3.000 de ganho. Então, a depender da oscilação dos outros investimentos, eu vou vender ali uma parte desse título. Uma parte, com base no rebalanceamento. Agora, e aí eu volto à configuração da minha carteira inicial, tá? Quando, por exemplo, num próximo momento, tudo se comporta em ciclos, tá, gente? O que está subindo hoje vai começar a cair daqui a pouco tempo. O que está caindo hoje vai começar a subir daqui a pouco tempo, tá? Por isso, não te ilude com aquilo que está subindo. Vai cair, vai cair feio, porque isso acontece em todos os momentos, é totalmente natural, tá? Não tem de bom ou ruim. Simplesmente acontece. É assim que o mundo é. Não adianta bater cabeça, contrariando, achando que o mundo está errado. Não está. O mundo é e a gente se adapta. Então, o que acontece? Esse é o princípio para eu fazer vendas parciais com base no rebalanceamento. Assim, eu vou estar vendendo o que está subindo, vou estar comprando o que está caindo. Agora, para eu saber se eu tenho que vender totalmente esse título, depende do meu objetivo com ele. Se eu investir num tesouro prefixado, por exemplo, esse tipo de título público, eu provavelmente tinha um prazo curto. Eu nunca investirei num tesouro prefixado com prazo muito longo, tá? Se eu fosse pegar um prazo longo, eu pegaria um tesouro IPCA+, outro tipo de título público, tá? E aí eu tenho que ver, poxa, aquela... Por que eu investi nesse título? Se fosse hoje, eu compraria aquele título de novo? Eu compraria esse título com uma taxa de rentabilidade de 5% ao ano? Sim, então eu tenho que ficar com o título. Não, então eu me desfaço totalmente desse título e pego todo esse ganho com a marcação ao mercado, tá? Por quê? Porque talvez se essa taxa estiver baixa demais, o que vai acontecer? Daqui a pouco, essa taxa que estava caindo vai voltar a subir. Vocês acham que pra sempre a taxa selic vai ficar em 2% ao ano? Vocês acham que nunca mais a taxa selic vai pra 10% ao ano? Vai! O que tá caindo sobe, o que tá subindo vai cair daqui a algum tempo. É cíclico. O nome disso é capitalismo. Enquanto eu desisti o capitalismo, é assim que funciona. Então tu tem que... Sempre, gente, pra tu saber o que fazer quando for vender um investimento, tu tem que lembrar por que que tu comprou. E é por isso que tu não pode ficar seguindo diquinha. É por isso que tu não pode seguir orientação de uma instituição financeira. Seguir diquinha de um fulano ou de outro ano. Porque senão tu vai ter sempre escravo dele. Tu nunca... Tu não toma decisão com base no que tu sabe. Porque tu não sabe. E aí tu nunca vai ter segurança pra investir. Tu vai estar lá investindo teu dinheiro e nas quedas tu vai ficar louco de medo. Porque tu não sabe o que tá fazendo. Então se tu sabe por que que tu investiu, quando tu for lá olhar de novo aquele investimento e pensar, hoje, nas condições de hoje, eu investiria de novo nisso aqui? Sim, eu investiria. Então, fica com esse investimento. Fica com esse título. Não vende ele totalmente. Faz só a venda parcial com base no rebalanceamento. Agora, se eu vejo, eu não investiria nesse título hoje, com essa taxa que ele tá, por exemplo, um pré-fixado com uma taxa de 5% ao ano, eu não investiria. Então eu olho praquilo, opa, eu não investiria nisso hoje. Se eu não investiria, eu não tenho que estar investindo mais. Eu simplesmente vendo, tá? Então a marcação, a mercado, eu não tenho como prever. Eu tenho que ver qual é o custo de oportunidade que eu tenho ali. Qual é o custo de oportunidade. Se tá uma taxa de rentabilidade muito baixa, talvez eu me disfarça e vá me expor num outro investimento. Pra isso eu tenho que saber por que é que eu comprei, por que é que eu fiz o investimento. Tá? Basicamente é isso. Tem essas duas situações. Tem a venda parcial e a venda total. Venda parcial, rebalanceamento. Venda total, lembra do por que é que tu investiu naquilo. Se essa condição, no momento da tua análise, essa condição pra eu investir naquilo não é mais atendida, aí chegou a hora de vender. Simples assim. Se daqui a 10 anos, pra eu ter R$3.500 por mês de renda, eu imagino, em fundos imobiliários ou em ações. Quanto que eu tenho que investir? Seguinte. Pra tu fazer um planejamento, isso aqui é um planejamento de independência financeira, tá? Pra tu fazer um planejamento de quanto, qual patrimônio que tu precisa pra chegar na independência financeira, tu tem que ver o seguinte, ó, qual é a renda anual que tu quer, tu já sabe, no teu caso é R$3.500 por mês, então são R$42.000 por ano, tá? Sabendo disso, tu tem que ver qual a tua rentabilidade média nos teus investimentos. Se tu tiver uma rentabilidade de 4% ao ano, tu vai precisar de uma certa quantidade de patrimônio. Se tu precisar de, se tu tiver uma rentabilidade de 12% ao ano, tu vai precisar de um patrimônio três vezes menor. Então depende da rentabilidade dos teus investimentos, depende de onde tu investe. Se tu tiver investindo só na poupança, tu precisa de dez vezes mais dinheiro do que alguém que investe em renda vaiável e investe minimamente bem. Minimamente bem, tá? Então vai depender do teu patrimônio, mas tu pode fazer isso, fazer essa simulação fazendo a seguinte conta, ó, pode fazer isso na mão ou por meio de um simulador, pra tu ver qual o tamanho do patrimônio que tu precisa, tá? Que é tu pegar, ó, o patrimônio que tu precisa é igual a renda anual, anota aí, pega o papel da caneta e anota, tá? Patrimônio que tu precisa é igual a renda anual que tu quer, dividido pela rentabilidade anual dos teus investimentos. Então, por exemplo, no teu caso aqui, digamos que tu queira 42 mil de renda anual, 13 e 500 por mês. Se eu pegar isso aqui e dividir e a tua rentabilidade for de 5% ao ano, o que acontece? Tu vai precisar de 840 mil reais de patrimônio. Agora, se a tua rentabilidade for de 15% ao ano, tu vai precisar de 280 mil reais. Entende? E aí tu precisa disso de patrimônio. Sabendo o quanto tu precisa de patrimônio pra tu chegar na independência financeira, sabendo a tua rentabilidade, tem que ver quanto que tu já tem pra investir. Sabendo o quanto que tu já tem pra investir e quanto, tem que ver quanto que tu vai aportar por mês nos teus investimentos. E aí tu vai fazer um planejamento pra tu conseguir chegar lá nesses 280 mil ou 840 mil reais, tá? De patrimônio final. Vou pegar um exemplo aqui. E varia muito isso, por quê? Depende se tu já tem dinheiro pra investir e o quanto tu tem, ou se tu não tem. Digamos que tu não tenha nada, que tenha zero reais, tá? Tenha zero reais. E aí tu quer chegar em 280 mil reais daqui a 10 anos. Tô usando aqui o simulador de independência financeira do Clube dos Poupadores. Coloca no Google aí, Clube dos Poupadores, simulador de independência financeira. E aí a tua rentabilidade, então, é 15% ao ano, tá? Tu não tem nada pra investir hoje e em 10 anos tu quer chegar em 280 mil. Fazendo a simulação aqui, eu enxergo que tu precisa, que tu precisa investir por mês 1.080 reais. Se tu não tiver nada de patrimônio, investindo 1.080 reais por mês, durante 10 anos, tendo 15% de rentabilidade anual, tu chega em 280 mil reais de patrimônio. Agora, se tu já tem 30 mil, aí o negócio muda. Aí tu vai precisar, sabe de quanto? Investir quanto por mês? Com 615 reais por mês, 610, perdão, 610 reais por mês, tu consegue chegar nos mesmos 280 mil. Agora, se tu tem hoje 50 mil com aporte inicial, pra começar a investir desde já, quanto que tu precisa investir? Tu precisa investir 300, deixa eu ver aqui, 300 reais por mês. Então, depende do quanto tu já tem hoje, qual a rentabilidade dos seus investimentos, qual o prazo, que aí tu vai ver quanto que tu consegue aportar por mês. Pra fazer essa conta certinho pra ti, vendo todas essas variáveis, coloca no Google, tá? Clube dos Poupadores Simulador Independência Financeira. É uma ferramenta totalmente gratuita, tô usando ela aqui do meu lado, eu tô com o computador aberto aqui, e tu vai conseguir ver isso na prática e conseguir fazer as simulações, tá? Ver quanto em quanto tempo você aconselharia fazer o rebalanceamento. Vamos lá, já expliquei aqui hoje o que que é o rebalanceamento. O rebalanceamento nada mais é que tu voltar a tua carteira de investimentos à configuração original, tá? O que acontece? Pegando dados históricos, analisando a história, o passar do tempo, a oscilação dos preços dos investimentos na Bolsa, durante os últimos 20 anos, a gente percebe que fazer o rebalanceamento de forma trimestral, semestral ou anual, no longo prazo, com 15 anos, 20 anos de investimento, não muda muita coisa. Agora, uma coisa é fato. Ah, o Brasil é um país muito volátil. É um país muito volátil. E eu não tenho nenhuma perda por fazer um rebalanceamento a cada 3 meses, trimestral, por exemplo. Agora, se eu fizesse esse rebalanceamento mensal, a rentabilidade histórica é menor. Então, no mínimo, trimestral. Ou seja, o intervalo menor de tempo, eu espero 3 meses, invisto, fui lá, planejo minha carteira de investimentos. Vou investir tanto por cento de cada coisa, seleciono os investimentos, vou lá e invisto. Depois de pelo menos 3 meses eu faço rebalanceamento. Não faço bimestral, não faço mensal, porque com base nesses backtests, o nome dessa análise histórica é backtest. Com base nos backtests, diminui a minha rentabilidade se eu fizer mensal ou bimestral. Então, eu fazendo trimestral, semestral ou anual, no longo prazo, 15, 20 anos de investimento para cima, faz com que eu tenha mais ou menos a mesma rentabilidade. Eu, Vinícius, particularmente faço trimestral. E aí, vai partir de ti escolher como que vai querer fazer o rebalanceamento. Por que eu faço trimestral? Porque o Brasil é volátil pra caramba. Se eu pegar aqui a nossa Bolsa de Valores, as ações, por exemplo, e fatiar em trimestres, olha só, vamos dar uma olhadinha em 2020. Vamos pegar aqui a nossa ano só pra você entender o contexto. 2020, de janeiro a março, as ações caíram até o fim de março, tá? As ações caíram 33%. Aí, do fim de março, início de abril, até o fim de junho, as ações subiram. Então, ó, no fim de março, o que eu faço? Rebalanceamento. Poxa, as ações caíram, tudo isso. Agora, quanto que o dólar subiu? Vamos dar uma olhada? Nesse mesmo intervalo de tempo, ó, o dólar tava subindo na casa dos 30%. Então, vou lá, vendo o que subiu, vendo uma parte do que subiu, compro o que caiu. Quando eu olho pro ouro, Jesus amado, aí foi um banho. Quando eu olho pro ouro nesse mesmo intervalo de tempo, subiu 30% também, nessa faixa. Então, eu tive 33% de perda nas ações, mas 30% de ganho em dólar e 30% de ganho em ouro, tá? Aí, o que acontece? Fui lá e rebalanceei. Vendi um pouco do ouro, vendi um pouco do dólar, comprei ações baratas. Então, vendi o que tava mais caro, comprei o que tava mais barato. Agora aqui, ó, em 3 meses de abril ao fim de junho, as ações subiram 28%, o dólar e o ouro continuaram em alta. Ó, o ouro subiu 9,78% e o dólar subiu 4%. Tive mais ganho em ações do que em dólar e ouro. Então, eu vou vender uma parte, pegar um pouco desse lucro das ações e comprar o que tá mais barato. Mesmo que esteja subindo, tá muito mais barato, subiu muito menos que as ações, tá? Beleza. Fui lá pra julho, fim de junho, início de julho. O que aconteceu nos próximos 3 meses? Até o final de setembro, as ações caíram mais ou menos, quanto? 6%. O ouro subiu 11%, o dólar subiu 6%. Consegue perceber a volatilidade? No primeiro trimestre do ano, as ações derreteram, o dólar e o ouro subiram pra caramba. No segundo trimestre, as ações subiram, o dólar e o ouro subiram um pouquinho. As ações subiram um monte, o dólar e o ouro subiram um pouquinho. Natural, esse é o comportamento desses investimentos, logo que passa por um grande impacto de queda. Eles continuam subindo por mais tempo, tá? E aí, no terceiro trimestre do ano, as ações, ó, elas tinham caído, subiram e as ações voltaram a cair um pouco. E o dólar e o ouro subiram pra caramba. Então, quando eu faço trimestralmente, eu me exponho a essa maior volatilidade. E se eu tô me expondo a uma maior volatilidade, eu tô conseguindo capturar mais ganhos. Porque eu tô vendendo mais, aproveitando mais os momentos de alta e aproveitando mais os momentos de queda. Como tu pode perceber, ó, no início de 2020, lá em abril, fim de março, início de abril, eu consegui comprar ações a um preço 30% mais baixo. De lá pra cá, as ações já subiram cerca de 70%, 75%. Entende? Se eu tivesse esperado, por exemplo, um ano pra fazer o rebalanceamento, olha o que tá acontecendo. As ações agora estão no mesmo patamar que começaram um ano. Então, praticamente nas máximas do início do ano. Se eu fosse fazer o rebalanceamento, ia funcionar, ia dar certo. Ia dar certo se eu fosse fazer o rebalanceamento. Fui lá e investi dia 1º de janeiro. Ia dar certo eu fazer o rebalanceamento agora. Mas eu ia ter uma menor rentabilidade. Por quê? Porque as ações estão no mesmo lugar. O dólar tá 25% de alta. O ouro tá com 40%, 42% de alta. Eu vou ter um ganho. Eu vou estar sempre em alta igual. Só que eu deixei de aproveitar esses trimestres. Entende? Como eu deixei de aproveitar, justamente, caiu as ações, subiu, caiu de novo. Deixei de aproveitar essa volatilidade aqui, a meu favor, estando protegido, estando sempre em alta, a minha rentabilidade vai ser um pouco menor. Então, por isso que eu prefiro fazer trimestral, tá? E aí tu tem que escolher. Quanto tempo tu quer dedicar pros teus investimentos? Essa é uma escolha bem particular. Poxa, quero olhar pros meus investimentos uma vez por ano. Tem como, Vinícius? Tem. E tu pode fazer o rebalanceamento anual. Em 2020 faria bastante diferença. No longo prazo, isso se anula com base em dados históricos. Vai ser assim nos próximos 20 anos? A gente vai ter que ver daqui a 20 anos. Mas, com base nos dados históricos, é a mesma coisa. Agora, no curto prazo, pode ser que seja muito mais atrativo, favorável fazer trimestral. E eu prefiro fazer trimestral. Por quê? Porque isso me toma... Quanto tempo eu levo pra fazer um rebalanceamento? Quanto tempo eu levo pra fazer um rebalanceamento? Uma hora e meia no máximo. Então, é uma hora e meia no trimestre. Uma hora e meia no trimestre. Pra mim, isso não me fere. Se tu quer tirar uma hora e meia a cada semestre, tá tudo ok. Se tu quer tirar uma hora e meia a cada ano, tá tudo ok. Depende da tua disponibilidade. O quanto tu quer disponibilizar de tempo pra fazer os rebalanceamentos, tá? Mesmo aportando nos ativos que estão caindo, mais os rebalanceamentos são importantes, certo? Com certeza. Porque quando tu faz aportes mensais ou periódicos nos teus investimentos, no início, quando tu ainda tem um pouco dinheiro investido, tu não tem muito dinheiro, tem pouco dinheiro investido, tu tá fazendo uma espécie de rebalanceamento na compra. Tu tá comprando mais, qual é a lógica? O que o investidor sempre em alta faz? Ele compra mais aqueles investimentos que estão em queda. Poxa, janeiro eu montei minha carteira. Ou janeiro eu fiz meu rebalanceamento. No mês de janeiro as ações caíram. O dólar e o ouro subiram. Onde que eu vou aportar em fevereiro? Vou aportar no que caiu, não no que subiu. Eu quero comprar o que tá mais barato, não o que tá mais caro. Então, no início, eu vou fazer uma espécie de rebalanceamento na compra. Mas à medida que o meu patrimônio for aumentando, esse aporte que eu faço já não vai fazer muita cócega. Pega um exemplo aqui, por exemplo, de 30% na queda das ações. Digamos que eu tenha um patrimônio de 100 mil reais investidos e que eu faça um aporte de 2 mil por mês, ou de 1 mil reais por mês, ou de 500 reais por mês. Mas, poxa, uma queda de 30% nas ações, se eu tiver 20% do meu dinheiro investido em ações, vai ser 20 mil, 30% vai ser 6 mil. Eu vou ter 6 mil de queda pontual naquele investimento e eu vou estar aportando 500, 1 mil, 2 mil. Então, já não vai fazer mais sentido. No início da minha carteira, quando eu tô iniciando os aportes, aí vai valer esse aporte mensal. Mas eu preciso fazer os rebalanceamentos na venda também. E fazer esse rebalanceamento na venda, ou seja, o modo mais tradicional, que é o vender uma parte daquilo que subiu, comprar uma parte daquilo que caiu, comprar mais daquilo que caiu, o que acontece? Aí sim eu tô reequilibrando a minha carteira de investimentos. Tô pronto pro próximo período, que vai ser um trimestre, um semestre ou um ano, depende das escolhas que tu fizer no meio do caminho. Ó, Jorge, isso aí foi o que eu fiz, comprei o que estava mais barato, agora tá tudo em alta. Tá aí, é só fazer os rebalanceamentos. Próxima pergunta, comprar ON ou PN? Que tipo de ação investir? É melhor investir em ações ON ou PN? O que são ações ON ou PN? Ações ON são a mesma coisa que ações ordinárias. Ações PN são ações preferenciais. O que é uma coisa e o que é outra? O que é uma ação ON e o que é uma ação PN? Ação ordinária, são aquelas ações que o código da ação termina com o número 3. Ação preferencial, o código da ação termina com o número 4, 5 ou 6, tá? Na prática, qual a diferença de uma coisa e da outra? Seguinte, toda, primeiro sobre os códigos, tá? Talvez tu saiba, talvez não, não sei qual é a tua experiência com ações, mas todas, não tem como tu ir lá investir numa ação e procurar lá, ação das lojas Renner. Não, tem que pegar o código dela, pode pegar no site da bolsa, só colocar no Google, Empresas Listadas B3. Tu vai conseguir pegar o nome da empresa e o código da ação. Por exemplo, lojas Renner é LREN, e aí só tem ordinária, LREN3. Mas, por exemplo, tem a ação da Petrobras, que tem a PETR3 e a PETR4. Tem a ação, por exemplo, do Banrisul, que é BRSR6. Sempre vai ser um código, com quatro letras e um ou dois números, tá? Dois números vão ser units, que são cestas de ações ordinárias e preferenciais. Mas vamos lá, voltando aqui. O que é uma ação ordinária e o que é uma ação preferencial? Ação ordinária, ordem, faz com que o acionista, o detentor daquela ação, tenha direito a voto nas assembleias da empresa. Como que funciona uma empresa de capital aberto? Como que funciona uma empresa que tem ações na bolsa? Quem que manda nessa empresa? Os donos. Quem que são os donos da empresa? Os acionistas. No momento que tu compra uma ação, tu te torna mais um dono de uma empresa. E aí o peso do teu voto é referente à quantidade da empresa da qual tu é dono. Então, por exemplo, se uma empresa tem 100 milhões de ações e tu tem uma ação, o teu voto não vai valer quase nada nas decisões da empresa. Agora, se tu tem 55% das ações da empresa, aí tu é o controlador, tu é o cara que controla a empresa, tá? E aí o que que acontece? Se eu quero ter direito a voto, se eu quero ter a mesma ação do dono da empresa, do controlador da empresa, na verdade, eu tenho que ter as ações ordinárias. As ações preferenciais, elas não têm direito a voto, tá? Só que, via de regra, não são todos os casos, pode ter alguma mudança no regulamento da empresa, isso vai variar, mas na maioria dos casos, quem tem ações preferenciais, tem preferência no recebimento de dividendos, tá? Agora, Vinícius, tu tem um foco em dividendos? Não, na verdade não faz sentido nenhum tu investir com base em recebimento de dividendos. Por quê? Porque se tu recebe muitos dividendos numa empresa, significa que grande parte do lucro que a empresa gera, ela tá entregando na mão do acionista, ela não tá reinvestindo no negócio. Se ela não tá reinvestindo no negócio, esse negócio não vai crescer. Se esse negócio não crescer, essa empresa não lucra mais. Se essa empresa não lucra mais, o preço da ação não sobe no longo prazo. Então, o fato de uma empresa distribuir muito dividendo, não me dá uma vontade maior de investir nela. Me liga um sinal de alerta. Opa, essa empresa distribui muito dividendo, será mesmo que eu devo investir nela? A maioria das pessoas fala o seguinte, poxa, essa empresa distribui muito dividendo, que legal. Só que é, a minha rentabilidade vai ser mais baixa se eu investir em ações e dividendos. Se eu focar nisso. Agora, se eu seguir o passo a passo, se eu analisar as ações e analisar ações com bom potencial de crescimento, seguindo o checklist, ver se a empresa é barata, se ela é pouco dividada, se ela é rentável, ver o setor de atuação, fizer toda a análise da ação e por coincidência, ela for de dividendos, aí eu posso investir. Agora, investir numa ação porque distribui muito dividendo? Tô fora, não quero saber de dividendo, tá? Porque na tentativa de eu ter um ganho certinho de 3% ao ano, 4% ao ano, 5% ao ano, vai fazer com que a minha rentabilidade no preço da ação seja zero ou praticamente nula. É só olhar o que que tá acontecendo com as ações da Ambev nos últimos 5 anos. Fica numa lenga-lenga total. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, e fica sempre no mesmo preço, sempre no mesmo lugar. Ela fica assim e é um marasmo. É uma empresa distribuidora de dividendos. Quando tu foca no dividendo, teu ganho é muito menor. Entenda isso. Por isso que eu não quero saber de dividendos, tá? Eu prefiro ter um ganho na valorização dos investimentos e aí, como que eu vou atingir independência financeira? Eu vendo parte dos investimentos anualmente e aí invisto numa alternativa ultraconservadora e vou usando isso mês a mês. Uma parte desse saque que eu fiz dos meus investimentos. Simples assim. Mantenho maior potencial de rentabilidade e consigo atingir a mesma finalidade dos dividendos, tá? Então, poxa, se eu não foco nem nos dividendos, que é a vantagem das ações preferenciais, nem no voto, porque eu não quero votar nas assembleias de uma empresa. Eu tô investindo, só que eu tenho... Eu tenho o quê? Eu tenho uma profissão. Eu tenho o meu próprio trabalho. Tu tem o teu próprio trabalho, a tua própria profissão. Tu tem os teus próprios afazeres. Tu quer ficar lá votando no futuro da empresa? Não. Espero que não. Acredito que não. Tu quer investir pra ver o teu capital sendo multiplicado com o passar do tempo. Faz sentido? Então, pra que tu quer votar? Não faz sentido. Tu quer muito dividendo? Na minha visão, não faz sentido. Eu vou ficar com essa ação pra sempre, a vida inteira, eternamente? Não. Eu vou investir nela quando fizer sentido e eu vou vender essa ação quando não fizer mais sentido. Eu não vou me apaixonar, eu não vou trair minha esposa. Eu tô com a minha esposa pra sempre. Agora, com uma ação, não. Se tiver atrativo pra mim, aquilo é um negócio. Se tiver atrativo pra mim, eu entro, quando eu não tiver mais, eu vendo. Simples assim. Assim que eu consigo rentabilizar mais o meu patrimônio. Então, se eu não tenho uma preferência de algo que a preferencial me oferece, se eu não tenho a preferência de algo que a ordinária me oferece, tanto faz. Tanto faz. Eu investi na ordinária ou na preferencial. O que que vai balizar? Qual delas eu vou escolher? O preço. Os três grandes fatores tem uma parte que é quantitativa da análise de ações e uma parte que é qualitativa, tá? Quantitativa se refere aos números da empresa. Qualitativa se refere ao negócio. Nunca esqueça que uma ação é uma parte de uma empresa. Então, eu tenho que olhar também a empresa, a qualidade daquilo, que setor que ela tá, como que é, se tem algum histórico de corrupção ou não, alguns critérios que eu tenho que analisar na parte qualitativa, tá? Na parte quantitativa, três fatores principais que eu olho, tá? Preço, rentabilidade e endividamento. Concorda comigo que a empresa é a mesma? Ela pode ter... A Petrobras, por exemplo, tem ações ordinárias e preferenciais. É a mesma Petrobras. Então, a rentabilidade da empresa vai ser a mesma. O endividamento da empresa vai ser o mesmo. O que que difere de uma ação pra outra? O preço. Quão barata ela tá em relação ao lucro que a empresa gera? Quão barata a ação tá ou cara em relação ao valor do patrimônio da empresa? Então, eu vou ver o preço em relação... Eu vou ver os fundamentos. Não é o preço que aparece lá pra mim. Por exemplo, vou pegar aqui, ó. A Petri 3, essa ação ordinária da Petrobras, o preço dela tá R$28,56, tá? A Petri 4 tá R$28,19. A Petri 4 tá com a cotação menor. Preço baixo não é barato. São coisas diferentes. A cotação da Petri 4 tá menor, tá? Agora, não necessariamente o preço tá mais baixo. Não necessariamente o preço tá mais baixo. Não necessariamente essa ação tá mais barata. Por quê? Eu preciso ver quantas ações... Pra eu ter essa conclusão, eu precisaria ver quantas ações ordinárias existem e quantas ações preferenciais existem. Então, pra eu fazer essa análise, eu tenho que ver os fundamentos da empresa. E aí eu vejo como que tá o preço desse tipo de ação, desse tipo de ação ordinária em relação ao lucro que a empresa gera, em relação ao valor do patrimônio da empresa. Quanto que tá esse preço da ação preferencial em relação ao lucro que a empresa gera, em relação ao valor do patrimônio dessa empresa. Aí eu consigo ver no indicador, no fundamento, o que que tá mais vantajoso de eu investir, qual que tá mais barato, tá? Basicamente é isso, o que diferencia é o preço. A que tá mais barata, eu compro. Simples assim. Por quê? Porque rentabilidade, endividamento é o mesmo, é a mesma empresa, e se eu vou investir e a parte qualitativa se refere à empresa, não ao tipo de ação. Tá? Então eu não me apego ON ou PN. OPN. E eu também poderia comprar a Unity. O que que é uma Unity? A Unity, no código da ação, do My Unity, o final é 11. Uma Unity nada mais é que uma cesta com ações ordinárias e preferenciais. Então, imagina o seguinte, ó, a Sanepar. A Sanepar é uma empresa que tem a ação que é SAPR 3, SAPR 4 e SAPR 11. No caso da Sanepar, existe a Unity, que é a SAPR 11. O que que significa uma Unity, no caso da Sanepar? Tô olhando aqui pra não permitir e não dar uma suposição. Significa uma ação ordinária e quatro preferenciais. Então, uma cesta com uma ação ordinária e quatro preferenciais. Se eu for olhar, por exemplo, no caso da Unity do Banco Inter, deixa eu olhar aqui. a Unity do Banco Inter é uma ação ordinária e não quatro, mas duas preferenciais. E cada Unity vai ser uma coisa. Como que eu escolho entre ordinária, preferencial ou Unity? eu vejo a que está mais barata. Basicamente, é isso. Eu vou ver qual ação que está mais barata e eu vou investir nela. Por quê? A empresa é a mesma, então, a rentabilidade é a mesma e o endividamento da empresa é o mesmo. Então, se eu vou entrar, eu vou pegar a mais barata. Próxima pergunta aqui, ó. Quando sei a hora de vender? Vamos lá. Pra qualquer investimento isso serve. Pra tu saber quando vender o investimento, tem que saber quando comprar ele, quando investir nele. o que acontece? Peguei a ação do Banco Inter. Digamos que eu investi na ação do Banco Inter. Fui lá, investi o meu dinheiro no dia 1º de janeiro e segurei esse investimento, mantive esse investimento até o dia 1º de outubro. Ok? Então, investi, fiquei investindo durante 10 meses. 9 meses. De janeiro até o início de outubro. Início de janeiro até o início de outubro. Ok. Eu investi nessa ação por algum motivo. Eu fiz uma análise e investi em uma ação por algum motivo. Tu concorda comigo que na prática tu manteve esse investimento, essa ação durante todos os 9 meses. Então, tu comprar no dia 1º de janeiro é a mesma coisa que tu comprar no dia 1º de abril. É a mesma coisa na prática do que tu tivesse comprado no dia 1º de junho. É a mesma coisa na prática de tu ter comprado no dia 1º de setembro. Por quê? Porque na prática em todas essas datas que tava com o dinheiro investido naquela ação. isso te leva a concluir o seguinte. Todo dia que tu permanece com uma ação todo dia que tu permanece com uma ação é um dia que tu novamente se não tivesse aquela ação tu compraria ela. Por quê? Porque na prática tu tava com a ação em carteira, tu tava com o teu dinheiro investido lá. Então, se tu manteve investido o teu dinheiro do 1º de janeiro até o dia 1º de outubro na prática seria a mesma coisa do que tu comprar essa ação em qualquer dia nesse intervalo de tempo. Entende isso que vai ser libertador na tua cabeça. Vai ser libertador. Tu comprar e segurar é a mesma coisa que tu comprar em qualquer dia nesse intervalo de tempo que tu te manteve com a ação. Faz sentido isso? Porque na prática naquela data ali tava com o teu dinheiro investido naquela ação. Sabendo disso quando que tu tem que vender essa ação? Essa ação do Banco Inter nesse caso. Quando que é a hora de vender? Simplesmente quando tu reanalisa aquela ação e tu olha se fosse hoje eu não mais investiria naquela ação. Eu não mais investiria. Então, qual é o processo? Tu precisa ter um processo um método claro um checklist um passo a passo pra tu selecionar onde que tu vai investir. Isso serve pra todos os tipos de investimentos. Ação, furo imobiliário tudo. Tudo. Aí tu vai lá e analisa. Poxa, devo investir nisso? Ok, devo. Passou no meu checklist no meu método de análise. Agora, pra tu vender tu vai fazer o seguinte. Tu vai simplesmente reanalisar, tu vai usar o mesmo método de análise vai reanalisar o teu investimento. E tu vai te perguntar se fosse hoje eu investiria nessa ação? Se for sim a resposta tu mantém a ação e não vende. Porque ela ainda tá dentro do teu método. ela ainda é uma ação atrativa. Ela ainda é uma ação com potencial da rentabilidade conforme o método que tu usa. Se a resposta for não se tu não investiria naquela empresa se fosse naquela data o que que aconteceria? Seria a hora de tu vender. Porque se tu não mais investiria naquela ação se fosse naquela data tu não tem mais que tá investindo nela. Teu dinheiro já tá lá. Então aí que chegou a hora de vender. é muito mais fácil do que a gente imagina. Às vezes a gente acha que tem que ter um alvo. Poxa, quando subir tanto por cento eu tenho que vender totalmente essa ação. Quando cair se cair 10% eu tenho que vender. Se, 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 se... Não. É simplesmente isso. Tem que ter um método de seleção. De análise. Passou no meu método de seleção é hora de comprar. Não passou mais é hora de vender. Simples assim. Ponto final. Senão tu vai ficar sempre correndo atrás da notícia sempre correndo atrás da projeção tu vai ver o Vinícius poxa, o Vinícius gosta de essa ação aí tu vai ver o Joãozinho ele não gosta de essa ação por x, y, y, z a Mariazinha ela gosta por outros motivos e aí tu fica olhando indicadores totalmente diferentes analisando de formas totalmente diferentes e tu tá com uma salada de fruto e não sabe o que fazer e aí tu fica perdido paralisado sempre no mesmo lugar perdida paralisada nesse caso sempre no mesmo lugar tu tem que saber ter uma linha de raciocínio clara como que eu seleciono uma ação? Assim então pra comprar e pra vender tu faz a mesma análise se tu não mais compraria naquela data é hora de vender se tu compraria novamente é hora de manter ou a depender de como tiver se tiver passado por uma queda poxa, uma ação caiu 30% e ela passa no momento de análise o que eu faço? Eu compro mais ué tem uma oportunidade de ter que comprar uma ótima ação por um preço mais baixo eu vou estar desperdiçando? Óbvio que não se é uma boa empresa se passa no meu método caiu 30% compro mais caiu mais 30% compro mais enche o carrinho não tenha dúvidas disso por quê? porque o meu foco não tá no que é ruído não tá no que eu não tenho controle não tá no quanto oscila pra cima ou pra baixo meu foco tá no fundamento daquele negócio por quê? porque eu sei a única coisa que valoriza o preço de uma ação no longo prazo que é o aumento do lucro da empresa então eu vou me certificar de que eu pague barato por uma ação de que essa ação essa empresa na verdade seja rentável lucrativa e seja pouco endividada porque não adianta nada ela tá super bem agora tem uma dívida gigantesca e daqui a pouco vem o momento de crise e o negócio começar a desandar ela pode vir até ter prejuízo quem sabe até falir não adianta tem que analisar risco e retorno então entenda quando que tu sabe a hora de vender tem que saber a hora de comprar se tu não sabe qual é a hora de comprar não é a hora de nem estar investindo é a hora de aprender como selecionar os investimentos depois que tu aprende como selecionar os investimentos batata tu sabe quando vender pra tu saber quando vender é só saber quando comprar pergunta da Cristina como aprender sem entrar em curso no momento Cristina poxa é só navegar pro conteúdo na internet entende? a primeira coisa que tu tem que fazer é selecionar um método de investimentos que método que tu quer seguir? qual método? eu vou te dizer uma coisa eu só ensino pessoas quem tá me acompanhando aqui se tu não quer estar sempre em alta se tu não quer lucrar com as ações tanto em alta quanto em queda independente da direção da bolsa eu não sou o cara pra te ajudar se tu quer por exemplo comprar comigo tu vai aprendendo sempre em alta isso é o que eu te ensino esse é o meu método agora se tu quer aprender a fazer day trade aí tem um cara que especula lá e faz day trade se tu quiser comprar ações pra morrer com elas aí tu vai aprender com o cara então primeiro tu tem que entender o método qual é o teu objetivo pronto eu quero investir assim eu quero ter esse tipo de resultado eu não quero passar por 10 não quero correr o risco de ficar 10 anos em queda nos investimentos investindo na bolsa opa então o método de investidor sempre em alta é pra ti aí o que acontece tu vai ter que me acompanhar eu faço várias lives várias aulas tenho vários conteúdos poxa semanalmente são mais ou menos 15 vídeos que eu publico com vários pontos específicos tá e aí tu vai aprendendo com todo esse conteúdo vai participando das consultoras gratuitas vai mandando perguntas e aí a gente vai tendo esse bate papo quando chegar o momento que tu quiser te aprofundar aí tu entra no programa investidor sempre em alta isso pode ser comigo se for um outro método vai lá e compra o curso do cara por quê? porque tu precisa de mentoria tu consegue isso não é só comigo tá gente não tô fazendo venda aqui não quero vender inclusive as inscrições não vão abrir em dezembro e não vão abrir em janeiro é primeiro de fevereiro respondi essa pergunta mais cedo mas o que acontece tu consegue aprender a nadar se alguém te ensinar consegue mas tu pode afogar pode te afogar e pode demorar muito tempo tu consegue aprender a tocar teclado sem um curso olhando o youtube consegue mas vai demorar pra caramba e tu não vai tocar bem tu consegue ter uma performance do maratonista sem treinar é difícil digamos que consegue tu é o superman a superwoman e consegue mas é muito mais complicado então primeiro tu investe em ti depois tu investe o teu dinheiro é loucura querer investir na bolsa sem ter um mentor que já cometeu todos os erros que tu cometeu não precisa ser eu se tu não quiser implementar o meta investidor sempre alta não sou eu vai ser outra pessoa mas vai lá e aplica aquilo pega um passo a passo se tu não tiver passo a passo tu vai ficar batendo a cabeça na parede o que eu levei oito anos pra aprender tu vai levar oito anos sendo que tu pode levar um mês dois meses pra aprender o que eu aprendi em oito anos ou o que outra pessoa aprendeu com outro método enfim mas é muito mais caro tu ficar tentando aprender sozinha do que tu escolher um método te dedicar entrar num programa entrar num curso eu prefiro o programa porque eu gosto de dar suporte para os meus alunos então eu não tenho curso eu tenho um programa de acompanhamento porque eu acho que o suporte é essencial pra tu conseguir ter clareza certeza segurança do que tá fazendo e aí tu implementa passo a passo sem passo a passo é muito mais difícil é muito mais caro pensa em tudo que tu deixa de ganhar por não ter um passo a passo claro tudo que tu vai perder na tentativa de acertar por não ter um passo a passo claro não faz sentido tudo na minha vida eu pago mentores porque eu sei que eu vou chegar muito mais longe certo gente se tu realmente curtiu esse vídeo se gerou valor pra ti se tu aprendeu coisas novas aqui faz todo aquele negócio clica aqui embaixo em curtir gostei dá um like coraçãozinho compartilha com outras pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo não seja egoistão não seja egoistona tá bom compartilha grupos do whatsapp só não deixe essa mensagem morrer aqui se tu estiver assistindo pelo youtube aqui embaixo tem um botão de inscrever-se clica nele clica no silinho pra tu ser avisado de todos os conteúdos que vão pro ar tá me assistindo pelo instagram aproveita e me segue no instagram meu instagram é arroba marinovinicius tá bom é isso aí te vejo no próximo vídeo um forte abraço e até mais tchau tchau